Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos na comunidade chamada Ajamori, é município de Santarém também, né Fabiane? Sim. Viemos conhecer, é uma comunidade linda, maravilhosa, vocês vão ver no decorrer do vídeo. Estamos aqui na casa do seu Jó, né, que ele estava nos esperando. Viemos com o Júlio do Turismo aqui, já pedimos para se inscrever no canal dele do YouTube, Turismo Aqui, na página do Facebook também, gente. Eles já estão aí dando uma lanchadinha, né, comendo camarãozinho no limão, que prepararam. Vamos lá, Fabiane, mostrar? Vamos lá, pessoal. Conhecer. Ó, gente, eles já estão lanchando aqui, o que vocês estão lanchando aí, pessoal? O que que tem aí? O que que vocês estão lanchando aí, que a dona menina colocou? Farofa de camarão. Farofa de camarão? Farofa de camarão. Aqui, gente, tá. Cadê a Maria? Deixa eu ver. É isso. Olha aí, gente, a farofa de camarão, que delícia. O cheiro verdezinho. Piracuí tá fazendo a farofa, é? Tá muito bom. Bora provar? A gente pode provar um pouquinho? Pode provar, a gente tá acabando. Segura aqui, Fabiane. Pegar um pouquinho aqui. Hum... Hum... Manozinha. Mano. Deixa eu engolir. Muito gostosa. Tá muito gostosa mesmo. Não tinha comida, não, assim, ainda. Né, Fabiane? Não? Na farofa, assim, não. Muito gostoso. Gente, ó. Quem gosta de camarão aí, ó. Sabe do gosto que eu tô falando. Olha aí, ó. Tá muito gostoso. Essa era a farofia com cebola, cebola de palha, cebola de cabeça e pintar a pimenta também. Prova um pouquinho, Davi. Muito gostoso, gente. Eu amei. Vou pegar mais um pouco, tá? Eu posso? Tá com essa chota, tá firmado. Hum... Estrada, tá? Não, não, não. Muito boa a estrada. Tem, assim, também, ó. Fresquinho só no limão. Vou provar um. Olha, com o dedo mesmo. Opa. Pera aí, ó. Hum... Gente... Que maravilha, gente. Muito gostoso. Muito gostoso. É bom mesmo. Vou provar. Que é um, Davi? Ó, parece que é bom. Em Soledade, a Vila Curuai... Hum... Esquece. Muito bom. Vila Curuai é pra cá, não é? Deixa eu pegar um pouquinho aqui agora. Ó, pessoal. Tá bem, tá? Continua comendo aí a farofa. Gostou, Fabiane? Uhum. O Júlio gostou? Tá bem, Júlio? Maravilhosa. Quase não sobra com vocês. É isso que eu tava vendo aqui, ó. Só um pouquinho, mas tava muito gostosa. Olha aqui o cenário da casa do seu jovem, pessoal. Essa vista maravilhosa. Nossa, tem tanta coisa linda aqui. É bem pertinho do rio, sabe? Daqui a pouco a gente vai pular na água, se eles permitirem. Cair um pouco na água. Se refrescar. E o sol tá contribuindo pra essa luz maravilhosa do dia. É, quantas famílias tem aqui mesmo? Eu esqueci teu nome. Joelson. Joelson? Joelson. Quantas famílias tem aqui? É, eu não sei precisamente, mas em torno de 300 e 500 famílias. Nossa, é gigante. Entendeu? Porque toda essa área aí, na verdade, é a Jamuri, né? Essa agenciada e tudo por aí tem famílias morando. Que faz parte dessa comunidade, né? Dessa comunidade. Entendi. Aí lá, mais adiante, lá que tem uma outra comunidade, que é conhecida como Santa Helena, né? Lá na ponta, lá no início da entrada aqui. Não, já é outra, já é Santa Helena lá. A Jamuri se torna da metade, digamos, da metade pra cá, né? A Jamuri. Entendi. Eu percebi que a comunidade de vocês é bem estruturada, viu? Tem tudo, né? Sim, sim. Tem igreja, tem centro comunitário. Escola. Escola também, né? Os ônibus é pra quê? Pra levar os alunos? É transporte de passageiros dos barcos. Eles vão buscar passageiros que moram pras colônias, né? Eles vão aí, o passageiro, e trazem até o barco pra se deslocar até Santarém. Exatamente. E dá quanto tempo daqui a Santarém? De barco, em torno daqui pra lá, dá cinco horas de viagem de barco. Cinco horas. Muito pertinho, né? E tem a opção de estrada de chão, como nós viemos, né? Tem, sim, a opção de veículo, né? Vai chegar até numa ninduba de veículo e pega a bolsa pra fazer a travessia. Isso, exatamente. Obrigada, viu? Vou mostrar mais um pouquinho aqui embaixo, gente, que é muito lindo o lugar. Ela tem muitas plantinhas. Olha isso, gente. Eu não sei nem o nome das flores aqui, mas eu vou mostrar. Olha aí, ó. Olha essa aqui, gente. Bem rosinha. Que linda. Tô apaixonada. Tô apaixonada nesse lugar. Olha essa flor aqui, ó. Que linda ela é. Tem muita coisa aqui no quintal dele, gente. É gigante, né? Vou descer mais um pouco pra cá. Ele tem coqueiro, ó. Tem um monte de coco. Olha essa daqui. Olha, uma mais linda do que a outra, gente. Meu Deus. Um jardim muito lindo. Olha essa. Olha, pessoal, essa daqui é uma lancha escolar. Que eles trazem os alunos de outras comunidades, né? Ou daqui das proximidades, como ele falou, pra vir estudar aqui em Ajamorim. Ela é gigante, né? Tem uma capacidade, acho, de trazer muitos alunos. É segura. É isso aí, ó. E tá bem pertinho aqui a água. E olha pra cá, ó. E olha essa árvore gigante de manga que tem aqui na frente. É uma mangueira que faz uma sombra muito grande. Ai, meu Deus. Eu não quero mais voltar com a minha tefé, gente. Tô apaixonada por esse lugar aqui, né? Tô apaixonada por esse lugar. Muito lindo, como vocês estão vendo aí, né? Moraria facinho aqui, hein, Fabi? Moraria. Com certeza. Olha só isso, gente. Um calor desse. Só fazia correr pra cá, ó. Tomava um banho aqui nesse rio maravilhoso. Sim. É muito, muito bom aqui. É muito ventilado também. Tem muita coisa legal pra fazer, ó. Eles têm um terreno deles bem grande, ó. Vocês podem ver aqui. Dá pra fazer um aniversário aqui mesmo embaixo. Faz um churrasco aqui, ó. É uma assada, hein, Fabi? Olha aqui, já tem onde eles fazem, né? É, a churrasqueira que eles devem assar o peixe, uma carne, né? Meu Deus, encantado com esse lugar. Realmente é muito lindo. Muito, muito. E a gente não conhece muitos lugares, muitas partes daqui do Amazonas, né? Então, assim, quando a gente chega num lugar assim lindo como esse, a gente se encanta, porque tem muitos lugares, eu acredito, ainda aqui na nossa região que a gente também ainda não conhece, gente. Claro, né, gente, né, Fabi? Que a gente bora num lugar espetacular também, com a natureza muito linda. Lindo, lindo lá. Mas é muito interessante a gente conhecer lugares, né? Comunidades tradicionais ribeirinhas daqui também, que tem sua beleza, né? Isso, com certeza. Diferenciada. E é isso, gente. Só estamos, né? Vamos aproveitar mais um pouco depois, né, Fabiane? Eu acho que vamos chamar o rapaz ali pra mostrar mais um pouco a comunidade pra nós. E provavelmente a gente vai comer aqui alguma coisa, né? Já lanchamos ali o camarão. Sim. E depois vamos voltar, mas vai ficar pra história, pra vida, né, Fabiane? É. E é tão bom, né? A gente tá registrando esses, de repente, futuros filhos, né? Isso, com certeza. Pra todo mundo aqui que não teve a oportunidade de vir aqui pessoalmente, né? Pras pessoas que estão nos assistindo agora, que nunca vieram na Amazônia. Sim. Enfim, muita gente vai ficar aí registrada pra muita gente ver. Exato. E só de pensar que daqui uns dias a gente já tá indo embora. Ih, já vai deixar saudade, né? Já vai deixar saudade. E eu vou estar, quando eu sentir saudade, eu vou voltar no nosso canal, ver os vídeos, assistir, acompanhar de novo. Só pra lembrar desses dias incríveis que tá sendo aqui. É, não, e a gente espera voltar, né? Com certeza. Em outra oportunidade a gente volta e visita eles de novo, né? Vai ser muito legal. Pessoal, agora eu vou provar aqui, ó, uma farofa de bodó, que eles chamam a carinha aqui. Isso. Lá a gente não come essa farofa não, né, Fabiane? Não. Só come o bodó mesmo assado. Isso. Cozido. E aí? Ela é boa mesmo? Muito. Vocês fazem com o quê? Com farinha? Bota mais alguma coisa? Só a carne e a farinha, né? Top, gente. E aí, ó. Muito gostoso. Preciso provar. Gente, é muito bom. Muito, muito. Quem ainda não provou, né, Fabiane? Recomenda aí. Super recomendo. Falei, né? Mas também o bolinho de piracuí. Que tem, né? E aí, Maria, o que é que põe no bolinho, vai? A massa de macaxeira, né? Piracuí? Como é que vai? Fala aqui, gente. O que é que vai? O bolinho de piracuí pega, né, pode ser feito de batata e de macaxeira também, né? Sim. Depende da... Tem essas duas opções de massa, né? É, aí pega a pessoa, cozinha a batata, amassa ela bem, né? Uhum. É... E junta com o piracuí. Aí faz as bolinhas e frita. Pode passar na farinha de rosca, né? Pode ser na farinha de panko. Nossa. Então ela fica muito crocante e pode também colocar queijo, se quiser, dentro, né? Sim. Então, mas aí varia de quem... Dos gostos mesmo, né? Mas é muito top. Muito top. Talvez a gente faça lá em Santarém. Vamos fazer, então, depois? Vamos, vamos fazer, né, Júlio? Vamos aí, a gente mostra pro pessoal. Isso. O pessoal vai gostar, hein? Pode tu falar, eu tô imaginando que gosto. Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Ó, pessoal, agora a gente vai entrar aqui na casa da dona Marcelene, do seu Jô, né, seu Jô? É. Vamos mostrar aqui a cozinha dela. Olha, Fabiola, muito bonita a casa dele. Casa gigante. Bem grande, né? Muito linda. Cadê a dona Marcelene? Direita, lá pra direita. Direita, Fabiane. Ó. Gente, que casa linda. Dona Marcelene, estamos aqui na sua casa já, dentro. Vai, mas pra lá, vem, que ela tá pra trás. Aqui é usina, né? O que vocês estão preparando de bom, hein? Ah, o almoço é pescada, é surubim, roga pescada. Olha que linda, grande, né? Surubim pro caldo. Papai gosta desse daqui, viu? Surubim é uma delícia. É uma delícia, eu gosto também. Lá o frito, lá. Essa aqui é a pessoa que prepara o almoço. Como ela se chama? Nete. Oi, dona Nete, tudo bem? Tudo bem. Será que tá preparando o almoço aí pra gente? Fazer uma maionese pra comer com peixe frito. Uhum. Olha. Frito. Que delícia. Olha aí. Tá aí na parte do... Aqui a gente tem peixe, tem acari, ó. Cadê o acari? Ó. Nossa. Esse daqui é a sulamba pra nós. Aruanã. Isso, a mesma coisa. Esse daí vocês vão fritar? Não, né? Não. Esse daqui é o bodoque acari pra vocês, né? É, o acari. E esse daqui é o surubim? É, o surubim. Top. E vocês mantêm no gelo, né? Quando pega muito assim, ou na geladeira mesmo. Compreze. Isso. Isso. Que bacana, dona... Esqueci. Macilene, perdão. Muito linda a sua casa. Pode ir lá, pode ir lá. Obrigada. Vou mostrar um pouco aqui a sua cozinha, tá? Mais um pouquinho. Pode ir lá. O que a dona Nete tá fritando é o surubim? É, o surubim. Olha aí. Tô fritando esses aqui. Gostoso. Tá fritando. O arroz já tá pronto. Ah, ainda tem... Arroz aí. No forno tem... Assando duas curimata no forno. É mesmo, né? É. Depois a gente mostra. A gente tá lá dentro assando por enquanto. É. E aqui já tem os fritos. Cadê? Tá aqui, ó. Olha. Muito gostoso, viu? Só pelo cheiro. Já sei que o almoço vai ser bom aqui na casa da dona Macilene. Vai mesmo. Muito obrigada. Olha, sua casa é muito linda. Tô encantada. Tô encantada. Ah, as coisas todas aí. E aqui que a gente mora. Aqui que a gente vive. Nós já moramos em Lago Grande. Tá? A gente hospeda qualquer pessoa que chega, qualquer pessoa que vem. É bem-vindo na nossa comunidade e na nossa casa, né? Que bom. Que legal. Muito obrigada. Dá pra saber disso. Nós sentimos isso, né? Fomos bem recebidos, né? Bem recepcionados. Já de entrada comemos ali uma farofinha de camarão. Nossa. De acari, né, Fabiane? Dava uma delícia. E a sua casa é muito linda, seu quintal, sua comunidade, como eu já falei. Muito linda, muito gostosa de viver. Organizada. Isso. Vocês têm um privilégio maravilhoso de morar aqui, viu? Obrigada, obrigada. Realmente. A gente ama morar aqui nesse lugar. Todo mundo que vem ama, gosta. E vocês são bem-vindos. Obrigada. Obrigada. Bem-vindos. Esse aqui é meu filhão. Vem cá. Vem cá rapidinho. Pois é, meu caçula. Quando alguém quiser vir nos visitar, é só entrar em contato com ele. Ah, queremos sim, com certeza, voltar mais vezes, né, Fabiane? Vamos. Vamos vir sim. Esse aqui é meu filho, é o Jadson, ó. Dá um oi pro pessoal, Jadson. Ele é o mais novo? É. É o caçula. É o caçula. É. Que bom. E a senhora tem quantos filhos além dele? Três. São três rapazes. Só três rapazes. Moram tudo aqui com a senhora ainda? Moram tudo comigo. Olha, que bacana. Tudo. Que legal. Que legal mesmo. E a cor da sua casa é mais linda. Eu amo rosa. Vou até mostrar aqui no espelho, ó. Eu tô de rosa, né? Tô de rosa. Fabiane tá de cinza, né, Fabiane? Tô. Pode ficar à vontade. Muito obrigada. Muito obrigada, dona Marcelene. Olha aqui, gente. Muito grato por vocês virem na nossa casa, aqui nesse lugar, né? Muito esperado. Parabéns. Agradeço muito, né? Muito, muito, muito. Fico muito grato por isso. Muito obrigada. Nossa, a gente sentiu uma felicidade, um carinho enorme, assim, de verdade. De nada. Que vocês passam, sabe? São pessoas muito acolhedoras em todos os cantos que a gente já passou por aqui, né, Fabiane? Sim, sim. Ficamos encantadas, né? Com o tanto de gente boa que tem por aqui, bem acolhedoras, que, nossa, que recebe a gente como se fosse da família mesmo. Então, isso deixa a gente muito feliz. É, e faz com que a gente queira voltar mais vezes, sabe? Isso é tão bom. Tão bom. Obrigada. Obrigada mesmo. A gente que agradece. Essa é a parte de trás, né? Da casa dela. Aí... Ali na frente também tem uma vista linda, né, Fabiane? Que a gente estava mostrando. A gente vai aqui pra frente, dona Marcelene, tá bom? Pode ficar à vontade. Obrigada. Obrigada. Olha, gente, agora eu tô saindo aqui. A casa dela é grande, é linda, gente. Eu amei. Eu só repete o lugar, quem te é tratado bem, entendeu? Esse é o caso de a Jamuri. Então, assim, respetar para ela que é diferente. E aí, Maria? Só curtinho. Alô, gente, tudo bem? Tudo bem? Beleza. Estamos gravando conteúdo também aqui pro YouTube, viu? Maravilha. Ó, pessoal, a gente vai dar uma volta nessa lanchinha aqui. Aproveitar um pouco, né, o sol, esse vento maravilhoso. Deixa eu dar uma passeada aqui por perto. Trancou não, né? Acho que ele não trancou, não. Cadê as meninas? Cadê o pessoal descendo? Júlia descendo aí? Vamos lá dar essa volta, Júlia? Bora, bora. Olha que vento, gente, nos meus cabelos. Que maravilha. Muito gostoso esse vento aqui, viu? Muito, muito, muito. Não tem coisa melhor do que essa. Não tem vida melhor do que essa. Me diz se tem uma vida melhor do que essa daqui. Não tem. Ai, que gostoso. Que gostoso, gente. É tão gostoso. Cadê as meninas? Vem cá pegar esse vento na cara comigo. Vem, família, até o pessoal entrar. Me diz aí, ó. Lá vem a Maria. Gente, esse vento é maravilhoso, né? Diz aí. Muito, muito bom. Vamos lá, meninas, dar uma volta na lanchinha? Vamos. A Maria já passou um protetor solar ali no rosto dela. A Fabi também. Agora a gente vai entrar na lanchinha e o Davi vai mostrar.